Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao quinto episódio de como jogar One Piece Treasure Cruise. No vídeo passado estivemos a falar aqui deste menu dos amigos, ok? Se vocês não verem este vídeo, está o link na descrição também da playlist para vocês verem os 4 primeiros episódios. Recomendo vivamente, ok? Se vocês começaram agora a jogar, vejam todos os vídeos porque vão mesmo muito a pena, ok? Falo de tudo sobre o jogo, falo como é que vocês devem jogar, o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, portanto, vejam os outros vídeos, ok? Neste vídeo vamos falar aqui nas definições, que é o último menu aqui onde está o meu rato, ok? É importante porque carregando nós temos um monte de coisas para ver, algumas delas não valem a pena ver, ok? Não significam nada, outras são muito importantes, ok? Como proteger a vossa conta, mudar o vosso nome aqui em cima, como também já foi no primeiro episódio, etc, etc, ok? Portanto, começar aí em cima temos aqui Notifications. Notifications são notificações, ok? Vou esperar que carregue e aqui está. Nós aqui temos todos os updates que foram implementados no jogo, ok? Que sejam mais importantes, ok? Que mudaram, por exemplo, modos de jogo, como vocês podem ver, exatamente aqui. Quando eles adicionam um novo modo de jogo, vai aparecer aqui, ok? E vai cá sempre ficar para vocês, mais tarde, se tiverem algumas dúvidas, virem aqui ver, ok? Nada de mais, apenas informativo, onde vocês podem ver quando e o que é que saiu. No segundo temos o Voyage Walk. Lembra-se eu ter dito no primeiro ou no segundo episódio, eu não me recordo, que vocês têm um pequeno catálogo onde vocês guardam todas as penagens que vocês já tiveram, é aqui, ok? Portanto, vocês carregando em Voyage Walk, vocês têm dois, que é o Story Log e o Character Log, ok? No Story Log, vocês vão ter todos os cutscenes ou todos aqueles... É que eu te sinto, basicamente, sim, que vocês têm quando estão a passar uma história, ok? Aquele resumo da história que aparece com as penagens a falarem e etc. Vai aparecer aqui, caso vocês queiram ver outra vez, por ilhas, ok? Portanto, temos aqui a Fuxa Village, ao vivo da side-out, a Fuxa já fiz, portanto, vocês carregando um qualquer. Vai aparecer aqui... Ups, não posso fazer isso aqui para o final. Esperam que isto carregue. Eu não vi, por isso é que está a carregar, mas vocês, por exemplo, podem voltar a ver isto, ok? Podem voltar a reviver a história, basicamente. Portanto, para trás, temos aqui a Vida Side-out, que ainda não fiz, e vai aparecer aqui também o resto das ilhas, quando vocês as fizerem. No Character Log, é onde vocês guardam todas as personagens que vocês já tiveram, ok? Isto é apenas informativo, estou aqui para os números, eu falo-vos dos números, cada personagem tem um número. E quando vocês a puxam no Sugarfest, ou a adquirem a partir do modo de história, ou a adquirem a partir do Sugarfest dos amigos, etc, etc, vai ter aqui, ok? Portanto, vocês podem ver que existem aqui muitos personagens que são personagens que eu ainda não tive na conta, ok? E vocês, vindo aqui para o fundo, vocês têm a ver que existem até 5.66 personagens. Portanto, têm muito para fazer, existem muitas coisas que vocês podem adquirir, e, portanto, isto é apenas informativo. É também, para vocês também computarem, por exemplo, se fosse Pokémon, o Pokédex, ok? Não venho aqui muitas vezes, a minha conta principal tem quase, tem basicamente isto tudo, mas pronto, é engraçado, ok? É uma coisa engraçada no jogo, vocês podem vir aqui, e também há pessoas que ligam isto, há pessoas que não ligam. Portanto, têm aqui também o tal Pokédex, vai, em traspas. Ops, ficou já a saber, ao meio-dia, no meu caso é 1 da tarde, mas ao meio-dia do jogo, o jogo faz reset, ok? Quando aparece ali New Day, quer dizer que o jogo fez reset, aquelas missões que vocês tinham 24 horas para fazer, já acabaram, e dão reset outra vez, ok? Eu vou parar aqui o vídeo, vou esperar que isto acabe, e vamos retomar quando acabar. Ok, malta, voltamos. Não demorou muito. Como estávamos aqui a falar no Voyage Walk, a seguinte temos o Colazim Schedule, Colazim é uma coisa que existe na Ilha Extra, ok? E vocês aqui podem ver, basicamente, as personagens que estão no Coizel. Quando eu falar mais do Coizel, vou-vos mostrar isto novamente. Mas, basicamente, aqui podem também ver o que é que está lá a acontecer. Depois aqui, Replay Adventures, vocês carregando. A malta está a passar, está a fazer vibrar a minha casa toda. Ah, isto, basicamente, é aquele menu que não abre, que mostrei no primeiro vídeo, ok? Vocês também têm aqui acesso a isso, não abre, não aparece aqui nada, não sei se é suposto ser assim. Mas, este menu, eu mostrei-vos no primeiro vídeo, quando foi do painel principal. Temos aqui opções, ok? Nas opções, podem fazer quatro coisas. Podem tirar a música, que, basicamente, faz com que a música de fundo saia, como vocês estão a ver. O SFX, que é, basicamente, quando as personagens falam durante as lutas, normalmente, as lendas, vocês podem tirar isso. Ou melhor, desculpem, o som das personagens não é a personagem de falar, isso é aqui a voice. Mas, basicamente, o som quando as personagens atacam, etc, etc, vocês podem tirar isso. E a voz das personagens, ok? Também podem tirar. O Box Mode, Default e New. Vocês aqui podem explorar isso. No Default, eu vou-vos mostrar. Basicamente, está assim, ok? Aparece as personagens todas seguidas. E, se vocês vierem aqui e meterem Box Mode New, vai aparecer assim, ok? Qual é a vantagem? Vocês aqui veem, mais ou menos, por cor. Normalmente, eu não tenho muitas personagens. Portanto, uma cor não vai ocupar uma página. Mas, quando vocês tiverem várias personagens, vão aparecer aqui mais páginas. E, normalmente, fica por cor, ok? Eu não gosto muito. Eu uso o outro. E, vocês, pronto, vocês podem ver o que quiserem e o que prefirem. É o vosso agrado. Aqui embaixo, temos Help. Vocês podem ver várias coisas também. Vai um bocado a ter aqui o que eu estou a fazer, ok? Para vos indicar e para vos dizer o que é que cada menu faz, ok? Portanto, vocês podem ver aqui. Podem ler. Está em inglês. Sintam-se à vontade de ler. Aqui, Change Device. Isto é importante porquê? Se vocês, por alguma razão, quiserem mudar. Se vocês tiverem o jogo no vosso telefone, por exemplo. E quiserem mudar para o vosso computador ou para o outro telefone. Vocês têm que fazer isto, ok? O Change Device. Porque, senão, vocês perdem a conta. Vocês não podem, simplesmente, ligar à vossa conta Google no nosso telefone. E a conta, vocês podem ceder a sua forma. Isto não funciona assim, ok? Vocês têm que mudar a conta com estes dados. Eu não vos vou mostrar. Aliás. Não, não vos vou mostrar. Não vos vou mostrar as contas desta conta. Mas, basicamente, o que vocês podem fazer é Issue Password. Que é, basicamente, vocês... Estão aqui em informação... Basicamente, o que é que vocês devem fazer para mudar a conta. Se vocês tiverem a mudar de Android para iOS. Ou seja, de... Por exemplo, de um Samsung que é Android para um dispositivo da Apple. Vocês vão perder as vossas gemas, ok? Se vocês mudarem de sistema operativo. Vocês vão perder as vossas gemas. Se mudarem de Android para Android. Não perdem as gemas. Se mudarem de iOS para iOS. Não vão perder as gemas. Se mudarem de um para o outro. De Android para iOS. Ou de iOS para Android. Vocês vão perder as gemas, ok? Tenham isso em atenção. Eu não vou fazer isso. Porque senão vai aparecer a password da minha conta. Mas, basicamente, depois que carregarem neste botão. Vai aparecer a password da conta. Que vocês têm que escrever em algum sítio, ok? Depois, Transfer Data. Vocês aqui vão meter os dados da outra conta, ok? Imaginando que vocês têm um Tufon novo. Vocês fazem isto no Tufon novo. Vocês vão ter que criar uma conta nova no Tufon. Ok? Para chegarem a este passo, ok? Portanto, na conta nova, vocês vão chegar a este passo. Aqui, vocês vão meter os dados da vossa conta antiga. Da conta que querem ficar naquele Tufon. Então, aqui o User ID. Que, basicamente, é este dado aqui. Desculpem. O User ID é aquele número que eu vos disse aqui no Friends, ok? Que vocês estão aqui no Friends. Depois, o Password. É aquele Password que vocês vão fazer aquele Password que eu fiz anterior. Que vai aparecer depois a Password. Carregam aqui. Depois de fazer isso, o jogo vai fazer update. E vocês vão ter acesso à vossa conta novamente, ok? Tenham sempre isto guardado. Caso alguma coisa aconteça. Guardem-se no Tufon. Guardem-se em casa. Porque se vocês, por exemplo, o Tufon... Sei lá. Cair ao mar ou assim. Vocês, depois, eventualmente, se o Tufon se estragar. Não vão ter acesso mais à vossa conta, ok? Perdem a conta. Portanto, é importante vocês terem isto. Guardado em algum sítio. Tenham sempre o Password guardado em algum sítio. O Password... Penso que muda de 3 em 3 meses. Não tenho a certeza. De 3 em 3 meses. Portanto, vão lá vendo. E pronto. Vão vendo se a Password mudou, ok? É muito importante vocês terem isto. Se vocês querem mesmo garantir a segurança da vossa conta. Depois. Vocês podem fazer... Por ID e Password. Ou então podem fazer por SNS. SNS é basicamente Twitter, Facebook ou Instagram, acho eu. Não, Instagram não tem. É só Twitter e Facebook. Basicamente é o quê? Vocês podem associar a vossa conta ao vosso Twitter ou ao vosso Facebook, ok? E depois vocês, em vez de fazer o passo anterior, têm que ir buscar o ID e a Password. Vocês podem simplesmente chegar aqui. Fazer... Facebook. E depois carregando em si, vai ter o vosso Facebook. Vocês têm que ter o Facebook conectado. Que têm a conta associada, ok? E depois a conta muda automaticamente, ok? Portanto, é uma situação mais fácil. Mas também é mais perigosa. Porque se alguém tiver acesso à vossa conta do Facebook, podem ter acesso à conta do jogo, ok? Por ID e Password. Vocês simplesmente guardam aquilo. Ninguém tem acesso, só vocês é que sabem. E é muito mais seguro. Este é mais fácil, ok? Facebook e Twitter funcionam precisamente da mesma maneira. Vocês aqui podem fazer backup e vocês podem ligar esta conta a um Facebook. Portanto, antes de fazerem o transfer, vocês vão aqui, backup data. E vocês podem escolher o Facebook ou o Twitter. E vão associar a conta que vocês vão usar agora a um Facebook ou um Twitter, ok? E depois, no novo dispositivo, no novo telefone, whatever, seja o que for. Vocês vão fazer, em vez de backup, vão fazer transfer. E se fizeram com o Facebook, vão fazer com o Facebook. Se fizeram com o Twitter, vão fazer com o Twitter, ok? É isso. Muito importante. Façam porque garante a segurança da vossa conta. Aqui em baixo, temos Ultimates Stories de Guide. Vocês carregando, vão ter uma página de browser, onde vai-vos dizer várias coisas sobre o jogo. Não é nada importante, não é nada que eu já não esteja a dizer. Mas vou-vos mostrar assim. Não aparece aí no ecrã, acho eu. Mas, pronto. Basicamente, é o site do jogo, ok? Vocês aqui podem ver várias coisas. Vão ver aqui as ilhas que estão na ilha extra, etc, etc. Portanto, é conveniente se vocês quiserem saber mais coisas sobre o jogo. Eu não uso aqui, eu nunca usei, nunca fui lá. Portanto, etc, etc. Vocês aqui, eu fiz o Twitter account. Vão ter a conta do Twitter, a conta do OnePisterCruise no Twitter, ok? Também tem lá coisas interessantes. Vários apoditos no jogo, etc, etc. Eu sigo a conta, faço-o também. A conta oficial do Facebook, do OnePisterCruise, mesma coisa. Download Settings. Vocês aqui podem mudar a vossa força de download. Ou seja, se vocês tiverem muita ou pouca memória ou pouca memória no vosso fone, vocês podem optar por ser Lite, ok? Qual é a diferença? No Lite, só vão fazer download dos dados necessários para o jogo correr, ok? Não vão ter acesso a tudo, ok? Portanto, isso é que está aqui no default. Vocês vão ter, cada vez que existe um novo update, vocês vão ter acesso a tudo. Aqui no Lite, vocês não vão ter acesso a tudo, ok? Vai ser o mínimo para vocês poderem jogar o jogo. Só recomendo que façam isto quando vocês tiverem um telefone mesmo muito antigo ou que tenha pouca memória. Basicamente, é isso. Aqui em baixo, temos Change Name. Change Name, vai estar, é para vocês mudarem o nome que está aqui, ok? Vocês carregam. E depois, podem mudar para o que quiserem, ok? Camiji. Podem mudar para o que quiserem. Carregam, ok? E vai mudar ali, ok? O nome vai aparecer para os vossos amigos também, portanto, para vocês também serem distinguidos das outras pessoas. Depois, temos aqui Achievement. Basicamente, vai ter a vossa página do Google, onde vocês podem ver, portanto, basicamente isto é como uma X-Box, é como uma Playstation. Vocês podem ver os vários achievements que vocês fizeram, ok? Suporte, basicamente, é para vocês falarem, se tiverem algum problema com o jogo, vocês falarem com a equipa de suporte do One Piece of the Cruise. Então, aqui o voice ID que vocês vão precisar para falar com eles e, portanto, podem carregar suporte e vão ter a página onde vocês podem falar com eles, ok? Também é importante caso exista algum problema na conta. Depois, TOS Copyright é, basicamente, os direitos legais do jogo, nada interessante. Privacy Policy também é os dados privativos do jogo. Support Devices, vocês carregando aqui, ah, ok, não aparece porque eu não tenho a página aberta, mas, basicamente, é todos os dispositivos que podem aceder ao jogo, ok? Vou já dizer os Androids que podem aceder, iOS que podem aceder, etc, etc, ok? Nada de mais. Privacy Options, vocês carregando aqui, também podem ir ao site, vai parar ao site japonês do jogo, mas está em inglês, e vocês aqui podem, ah, basicamente, dizer que se querem receber a publicidade do jogo, se não querem receber, etc, etc, ok? Então, é, lá está, é outra coisa que vocês podem mexer. Depois, Back to Title, carregando, vamos voltar ao início do jogo. Isto é importante porque, uma coisa no jogo que vocês podem fazer é, ah, imaginem que vocês estão a farmar um certo conteúdo, ok? Farmando um certo conteúdo, vocês vão estar usando, ah, vão estar sempre a usar amigos. Vai chegar um ponto que os amigos que estão a usar a lenda que vocês querem, vão acabar, ok? Portanto, vocês usam um amigo, e esse amigo não volta a aparecer, enquanto vocês não fizerem reset ao jogo, ok? Enquanto vocês não desligarem e ligarem. Ah, vocês fazendo isto, a vossa lista de amigos vai fazer reset também, ou seja, os vossos amigos vão voltar a aparecer. Basicamente, a gente faz isto, para quando essas personagens, esses amigos que estão a usar as lendas que vocês querem, já acabaram, vocês já usaram esses amigos, e querem usar outra vez, ok? Vão fazer aquilo, podem também fechar e abrir o jogo, vai dar o mesmo, ah, mas se não quiserem sair do jogo, podem fazer ali, Back to Title, e vocês vão chegar a isto, pronto, ok? E vai fazer reset ao jogo, vai fazer com que a vossa lista de amigos tenham reset, ah, se vocês estiverem em meio de uma luta, e depois também, isto também, vocês podem ver depois nos guias que eu faço, ah, há certos pontos onde vocês podem fazer reset ao jogo, para manipular certas coisas numa luta, ok? Há, por exemplo, algumas orbes, ah, algumas personagens que são expulsas do jogo, vocês podem fazer reset para tentar fazer com que a certa personagem seja expulsa do jogo, etc, etc. Portanto, tem vários usos, ah, não tem nada de mal a fazer isto, vocês não perdem nada a fazer isto, se vocês estiverem no meio de uma luta, e depois vai aparecer aqui para vocês, se quiserem continuar na luta, vocês carregam sim e vão ter o ponto onde estavam, etc, etc, ok? Não perdem nada, como podem ver, voltei ao jogo, ah, e estamos cá outra vez. E basicamente é isso, malta, ah, foi o último vídeo para os menus aqui em baixo, no próximo vídeo eu vou falar sobre a ilha extra, ah, e depois vou falar também dos dois modos de jogo que o jogo tem, o Shazamap e o Kizuna Clash, ok? Como vocês podem ver aqui, o Shazamap vai começar em 14 horas, o Kizuna Clash está fechado neste momento, vai haver um daqui a uns dias, ah, mas quando o Shazamap começar, eu vou gravar o vídeo e vou-vos, ah, explicar como é que o modo de jogo funciona, e depois o mesmo para o Kizuna Clash, ok? Os vídeos vão sair, saiu o Kizuna Clash, o Kizuna Clash eu vou adicionar mais tarde, quando estiver aberto, ah, para vocês também irem estudando um bocado o jogo e percebendo o jogo. Espero que tenham gostado, como sempre, deixem aqui o like se vocês gostaram, ah, ajuda bastante a chegar a outras pessoas, ah, se vocês souberem de amigos vossos, ou de pessoas que também começaram agora a jogar, compartilhem este vídeo com eles, ok? Ajudem-vos a, ah, a aprender a jogar também, sejam amigos, ah, partidem no Facebook se conseguirem, agradeci imenso, e subscrevam o canal se ainda não fizeram, tenho lá um monte de conteúdo de One Piece World Cruise em português e em inglês, mas mariotanamente em português, ok? Espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo.